O presidente Quadros comentou que nós estamos completando agora 20 anos da Lei Geral das Telecomunicações, da Anatel, 20 anos da entrada telefônica no Brasil. Eu acho que sempre para a gente antecipar o futuro, é bom a gente entender um pouco o que aconteceu no passado. A verdade é que quando a gente olha para trás, 20 anos passa muito rápido. Ou seja, 20 anos passa muito rápido, ou seja, a quantidade de eventos que a gente vê aí, ou seja, muitos deles estão na nossa memória recente. Ou seja, mas esses 20 anos foram suficientes para que a Telecomunica fosse de 0 a 100, ou seja, de 0 a 100 milhões de clientes, investisse 180 bilhões de investimentos e criasse uma marca que há 10 anos atrás não existia, 15 anos atrás não existia, construiu uma marca líder no mercado, que é a marca Vivo. E nós estamos todos muito orgulhosos disso e queremos entender um pouco como é que isso foi construído até para que sejamos capazes de projetar esse sucesso para o futuro. Havia em que anos, não? Ou seja, o presidente Temer lembrou ontem a fila que havia para o celular, a fila para o celular não, que nem havia, a fila que havia para o telefone público. Não, a fila, os planos de expansão vendidos a 5 mil dólares. E aqui há um comercial da época que eu acho que ilustra bastante bem essa situação. Boa tarde, nós estamos aqui atendendo ao seu pedido de telefone. Com esses que estamos entregando ao senhor, a Telesco completa 3 milhões de aparelhos instalados em São Paulo. 3 milhões, não é? É, 3 milhões. Bom, essa era a realidade da época não, ou seja, um telefone tinha que ser entregue como batedores, porque na verdade era um bem muito escasso. E tudo mudou muito rápido, mudou a partir de 97. A entrada da telefônica no Brasil, acho que você se lembra, a primeira privatização que aconteceu não foi da Telebrás, foi da CRT. Foi o nosso primeiro milhão de clientes, como já dizia a publicidade, o primeiro milhão de clientes a gente nunca esquece. E, ou seja, foi através de uma companhia que depois, inclusive, nós tivemos que vender a parte fixa alguns anos depois, foi a entrada na CRT. Um ano depois, o grande evento da privatização da Telebrás, onde de forma surpreendente, pelo fato de nós já termos a CRT, todos esperavam que nós fôssemos pela região centro-sul, fizemos o contrário, optamos por São Paulo, que nos obrigou depois a vender a CRT. Na época foi um investimento de 8 bilhões e 800 milhões de reais, com o dólar na época de 1 em 16. Eu acho que a gente raro às vezes vê um cheque de 8 bilhões de dólares, para tentar quantificar, 8 bilhões de dólares é 900 vezes a quantidade de dinheiro que a gente viu numa foto um dia desse. Se precisava daquela sala, precisaria de três apartamentos daquele para caber essa quantidade de dinheiro. E, na época também, ou seja, a celular do Rio Grande do Sul, a celular da Bahia. E isso, na época, foi um susto, porque esses 8 bilhões de dólares foram gastos em agosto, e seis meses depois, veio a maior desvalorização do Brasil, ou seja, da moeda. Então, a Telefônica, depois de fazer esse investimento recorde, sofreu uma desvalorização, ao invés de assustarmos, o que a Telefônica fez? Resolveu antecipar os investimentos, resolveu investir ainda mais, resolveu antecipar o pagamento de toda a dívida que tinha feito, ou seja, ao invés de arrepender do investimento, anunciou muito mais investimento. Em 99, ou seja, nós tínhamos uma fila enorme para cumprir, de fila de expansão, isso nos levou a um corte de rede intenso, e o cadastro não era muito bom, com o qual, vocês que não se lembram daquela época, foi um transtorno. Aqui tem uma publicidade da época. Mas, quando essa reforma terminar, sua vida vai ficar muito melhor. Como tem o metrô na porta de casa telefônica? O do discorso é passageiro. O benefício é permanente. Na época, nós comparamos a Telefônica com o metrô. O metrô nos demandou na justiça. Vocês veem a época assim, o metrô não aceita a comparação da telefônica com o metrô. E a coisa continuou, ou seja, no mesmo momento que nós tínhamos esse problema de rede, nós já estávamos lançando a banda larga. Ou seja, ao mesmo tempo, combatendo o problema da telefonia fixa, mas ao mesmo tempo, lançando o Speed, e foi praticamente junto com países como Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Na época, a banda larga era 256K. Ou seja, isso era considerado, na época, a banda larga. Em 2000, nós só tínhamos 20% da companhia, embora tivéssemos um capital econômico. Foi feito um investimento, na época, também, de outros 13 bilhões de dólares, 13 bilhões de dólares, para comprar uma quantidade maior na companhia. E o que veio nos jornais, pois faz a bolsa subir e o dólar baixar. Na época, foi o maior investimento estrangeiro que alguma empresa já fez no Brasil. O que resulta, que a suma de todos os investimentos hoje, o Telefônica tem o orgulho e a satisfação de dizer que nenhuma outra companhia estrangeira, de nenhum outro setor, investiu tanto no Brasil como a Telefônica até hoje. E a coisa continua. Ou seja, em 2001, nós tínhamos as metas de expansão, nós tínhamos que acabar com a fila para poder sair de São Paulo. Os investimentos multiplicaram por quatro, por três, por quatro. A quantidade de linhas, a gente viu lá comemorando os três milhões de linhas na propaganda, rapidamente saiu de três, de quatro para quatorze, antecipamos as metas. Quando antecipamos as metas, o primeiro serviço que nós lançamos, ou seja, todo mundo aqui deve se lembrar do Super 15, ou seja, foi a nossa arma épica, não para competir com o 21 da Embratel, que era muito forte. Em 2003, resolvemos juntar as operações nossas com a Portugal Telecom e criar a marca Vivo, não que depois viria a ser a marca líder no mercado. Em 2004, fomos a primeira a lançar o 3G, ou seja, lançamos o 3G e ainda tínhamos um problema com o CDMA. Você se lembra, não, que a Vivo era na época a única empresa que usava o CDMA, o que nos levava a problemas de clonagem, problemas de home. Nós admitimos esse problema, na época com a Marila Gabriela, veio a televisão, veio a público admitir que nós tínhamos um problema. e continuamos investindo em segurança, e com isso já reduziu drasticamente os casos de clonagem. E fizemos na época, não, uma rede de GSM em velocidade recorde. Continuamos em 2007, em 2007 compramos a Telemic celular, em 2008 tínhamos um buraco aí no Nordeste, e foi feito através de uma operação Greenfield, que compra da licença e instalação. Em 2008, também tínhamos um problema de São Paulo, era muito difícil competir com o cabo através do cobre, então já começamos, ou seja, já parece que foi ontem, mas já tem quase 10 anos, que nós começamos com a fibra da casa, e hoje já temos mais de um milhão de clientes. Ainda em 2009, tivemos problema no Speed, a Anatel nos proibiu de comercializar por dois meses, e outra vez, viemos a público, reconhecemos o problema, e fizemos um plano de ação. Ou seja, três exemplos aqui, não, ou seja, com Maia, com a Marila Gabriela, agora com esse ator, que quando nós tivemos um problema, nós viemos a público, demos a cara, admitimos o problema, e resolvemos, e demos a volta por cima. Em 2010, nós compramos a parte da Portugal Telecom, uma operação hostil, ou seja, que inclusive teve interferência do governo português, à época um negócio de quase 8 bilhões de euros, se essa operação não tivesse sido feita, não seria possível ter a empresa que nós temos hoje. Em 2011, lançamos a marca Vivo, ou seja, permita colocar, mas eu gosto muito dessa... Em 2013, nós não tínhamos a fixa fora de São Paulo, algo que nós perseguíamos por muito tempo, em 2013, finalmente conseguimos fazer a expansão, em 2014, com a da GVT, uma operação de 22 bilhões, que, cuja implementação, cuja integração foi super bem feita, e gerou sinergias quase equivalentes, ou da ordem de grandeza das empresas que nós fizemos, e nos preparamos, não nos modernizamos, ou seja, nós estamos modernizando, e hoje não temos planos famílias, vocês veem a publicidade nossa, pois uma Vivo, de acordo com o novo mundo, e que viva mais as novas famílias, menos os mesmos planos, e uma empresa acorde com a modernidade que o país requer. Ou seja, foram 20 anos, não olhando para trás, não menos sustos, alegrias, momentos de maior ou menor tristeza, mas que, afinal, acho que todos que construíram têm que estar muito orgulhosos. Eu aproveito aqui para fazer uma homenagem aos presidentes que me antecederam, Fernando Xavier, Valente, o Padinha, o Roberto Lima, o Félix Borra, o ambos, ou seja, em nome de todos eles, eu agradeço a outros tantos desconhecidos, que ajudaram realmente a construir essa empresa, que hoje, ou seja, durante 20 anos, construiu e tem o orgulho de se tornar a empresa líder de democracia no mercado brasileiro. Liderança é que ninguém se autorga a liderança. A liderança é dada pelos clientes em função de uma série de ações que a empresa toma ao longo dos 20 anos, algumas mais acertadas com a outra, mas ninguém se faz líder. Quem nos dá essa liderança são os nossos clientes. E acho que, como todo setor, nós temos que estar todos muito orgulhosos, esse é um dado do Banco Mundial, onde mostra a infraestrutura de vários setores, estradas, portas, aeroportos, ferrovias, telefonia fixa e celular. O único setor no qual o Brasil disputa, mais ou menos, em pé de igualdade, com os BRICS, é no setor das telecomunicações. Todos nós, não que estamos aqui, temos que estar muitíssimos orgulhosos, porque nenhum outro setor no Brasil, das infraestruturas, nenhum outro setor, fez tão bem como nós fizemos, como vocês fizeram, nos últimos 20 anos. Infelizmente, a rentabilidade não foi a melhor, em especial ao longo dos últimos anos. Ela decresceu, ou seja, esse grande sucesso, não de universalização, não foi acompanhado de um retorno adequado ao investimento, situação que nós achamos, nós esperamos, que venha a melhorar ao longo dos próximos anos. Olhando para frente, ou seja, na verdade, 20 anos, olhar para trás, é interessante, não por saudosismo, não por recordar, não, porque nos ajuda muito a entender como é que tem que ser o futuro, ou seja, se nós nos preparamos dessa forma para os últimos 20 anos, como é que nós temos que nos preparar para os próximos 20 anos? Ou seja, o que é que nos espera? Primeiro, ontem o ministro Meirelles não fez esse comentário, nós temos a oportunidade, ou diria mais que a oportunidade, a responsabilidade, de sermos atores, protagonistas, daquela que provavelmente é a revolução mais importante da história da humanidade, e mais importante, a mais rápida, ou seja, nenhuma outra geração viveu essa revolução de forma tão intensa, quem viveu a revolução agrícola, quem viveu a revolução industrial, ninguém acompanhou num período tão curto que tempo, como nós estamos fazendo agora, no qual há 10 anos atrás não existia o iPhone, há 20 anos atrás não existia a internet, isso vai se acelerar, o que significa que provavelmente que nos próximos 5 ou 10 anos a transformação será ainda maior, e o nosso setor, neste caso, nós temos a responsabilidade de não só sermos impactados, mas que sermos a locomotora, ou seja, o Brasil vai ou não entrar nessa revolução, ou vai sair dessa revolução, maior ou melhor posicionada, dependendo muito do trabalho que todos que são nessa sala fizerem, e nós temos que estar cientes dessa responsabilidade, como parte disso, algum exemplo, a conectividade é exponencial, o tráfego de dados na nossa rede, para a alegria dos fornecedores, dobra cada ano, ou seja, é 100, depois é 200, depois é 400, depois é 800, ou seja, em 4 ou 5 anos ele multiplica por 10 ou por 15, nenhum outro setor no mundo, nenhum, nem água, nem energia, nem estrada, nem alimento, nem remédio, nenhum outro setor é capaz de, tem que se atualizar nesta velocidade, e a gente sabe, não que o 5G, daqui 2 ou 3 anos, foi falado aqui da IoT, vai mudar ainda mais, vai reduzir muito a latência, vai reduzir muito o custo, dos chips, vai aumentar muito a vida das baterias, de tal forma que isso vai impactar tudo, isso vai impactar a agricultura, o comércio, a indústria, a administração pública, uma grande transformação virá, não, à frente de nós, e fico muito satisfeito, não, de ver a relevância que o governo brasileiro tem dado a isso, seja, onde tudo estourar, onde tudo estará conectado, onde o tráfego multiplica por 2 a cada ano, onde a quantidade de dados, na medida que tudo está conectado, aumenta exponencialmente, leva a uma sociedade, nos quais os dados, na medida que tudo, a importância de tudo estar conectado, é a importância de tudo isso, impeça a gerar dados, e a grande questão que se coloca, não no futuro, é como é que se faz a gestão desses dados, quem é dono desses dados, quais são as regras de privacidade, que dado pode sair de um país ou outro, ou seja, ontem nós estávamos no Acre, e o governador Acre fez uma referência, a esta nova era, ele não comentou, eu gostei do comentário dele, que nós estamos caminhando, provavelmente numa nova época, onde a nova religião, se chamará dataísmo, ou seja, tamanho e a importância que vai haver, não da importância dos dados, nesse novo futuro, e a telefônica, não podia ser diferente, ou seja, nós estamos nos preparando para isso, nós estamos deixando de ser uma empresa, não, porque nos últimos 20 anos, foi uma telco tradicional, bem sucedida, mas uma telco tradicional, que vinha de minutos, para uma telco digital, que tem que vender gigabytes, que tem que vender conectividade de internet, e que tem que estar preparada, não, para a digitalização, para mudar a interface com seus clientes, tem que estar preparada para esse mundo do dataísmo, que vai chegar, do big data, da inteligência artificial, um mundo no qual tudo vai para a nuvem, um mundo onde tudo estará conectado, a IoT, e um mundo onde a realidade é aumentada, a realidade virtual, vai estar cada vez mais presente, nas nossas vidas, passando rapidamente por cada um deles, na digitalização, ou seja, nós temos que, não só, preparar a companhia, do ponto de vista das redes, nós temos que preparar a companhia, da forma como nós nos relacionamos, com os nossos clientes, nós como empresa de telecomunicação, ainda somos muito complexos, na forma como nós nos relacionamos, com os nossos clientes, para dar um exemplo, não na telefônica, que eu acho que está realmente avançada, com relação a isso, nós ainda mandamos 30 milhões de cartas, para os clientes nossos, todos os meses, com uma conta, ou seja, não tem sentido mandar nesse, não, imagina a Amazon, a Google, ou a Facebook, mandando 30 milhões de cartas, o cliente pega essa conta, vai na casa lotérica pagar, nos gera mais de 20 milhões, de chamadas, aos nossos call center, todos os meses, ou seja, e por quê? Porque muitas vezes, nós somos complexos, e nós temos que nos digitalizar, nós temos que avançar, nessas interfaces, os nossos sistemas, até porque resultam, da aquisição, de várias companhias, são absolutamente complexos, e nós estamos, num processo, de trocar isso, por um processo, de full stack, deve ser, talvez, a gente se fala, muito investimento em rede, investimento em TI, deve ser, aquele mais complexo, e mais difícil, de se fazer, em uma empresa, de telecomunicação, é como trocar, o motor do avião em voo, é como construir, um metrô, numa cidade como Roma, ou seja, é absolutamente complicado, requer investimento, da ordem, de um bilhão, de reais, que nós estamos, fazendo todos os anos, e o que se espera, é que num período, de três a quatro anos, faça uma transformação, enorme da companhia, que seja, ao final do dia, percebida, pelos seus clientes, é uma revolução, talvez, muito mais silenciosa, do que a revolução, das redes, mas talvez, é tão, ou mais importante, se de fato, nós quisermos, digitalizar a nossa companhia, repito, são mais de um bilhão, investidos todos os anos, e, como é que o cliente, vai perceber isso, não, ou seja, tem coisas, que a gente não pode esperar, tem coisas, que nós temos que botar, atalhos, ou seja, não tem sentido, o cliente, ficar recebendo carta, o cliente, ficar chamando ao call center, nós temos que acelerar, a questão do, da atenção digital, já temos mais de 20 milhões, de clientes, que já fizeram, o download, do app meu vivo, e já temos mais de 10 milhões, de atendimentos, que são respondidos, não pela Vivi, de forma não, robotizada, o que é impressionante, com índice de resolutividade, de mais de 80%, ou seja, o grande item, da inteligência artificial, virá nesta relação, com os clientes, a parte de comércio, não, do comércio, e-commerce, 30% das vendas, da banda larga-prima, já são feitas, através daí, 20% da recarga digital, há duas formas, de ver isso, há duas formas, de ver, a outra, é ver que 80% ainda, é analógico, que 80% do cliente, tem que ir a uma banca, ou que tem que ir a uma farmácia, ou seja, qual oportunidade que há aí, é enorme, e produtos e serviços, ou seja, de funcionalidades digitais, planos, o próprio caso do iVivo, não, plano digital, nós, como setor, por mais que estejamos fazendo, embora sejamos, sejamos a locomotora, e o que, de alguma forma, permite que os bancos, que as companhias aéreas, o façam, nós ainda estamos muito atrasados, e temos que acelerar isso muito, isso, isso é uma oportunidade única, de redução de custo, mas principalmente, de aumento exponencial, da melhoria, da satisfação dos clientes, continuando, ou seja, a questão do big data, não, nesse mundo do dataísmo, onde nós vamos estar gerando, uma grande quantidade de dados, ou seja, primeiro, a evolução, não, ou seja, como é que a gente vê essa evolução, ou seja, não é mais, não é mais uma questão de big data, é uma questão de inteligência artificial, e de cognitismo, conceito que nós chamamos, de quarta plataforma, por que quarta plataforma? É o que agrega, toda a informação do cliente, que é gerada, nas três plataformas anteriores, na rede, nos sistemas, e nos serviços, e que de alguma forma, entrega ao cliente, não, através dessa quarta forma, um motor cognitivo, que permite, primeiro, o cliente ter controle total, sobre seus dados, nós temos a convicção, o cliente já nos paga, pela conectividade, com o qual, todo e qualquer dado, que é gerado, através da conectividade, pertence ao cliente, e tem que ser o cliente, que tem que definir, o que fazer com esse dado, se o cliente, quiser usar esse dado, como ele conduz, para obter um seguro, de carro, mais barato, o cliente, é que tem que ter, essa informação, e através disso, como é que a gente, gera motores cognitivos, que permitam ao cliente, ter um controle, dos seus dados, e que permitam ao cliente, ter uma interface, muitíssimo mais simples, na relação, com a telefônica, ou seja, em resumo, ou seja, o que a gente entende, não por isso, princípios básicos, de privacidade, que nós entendemos, que vai ser, talvez, a batalha regulatória, embora nós, ainda estejamos, em alguns casos, falando de telefone público, falando de, o que vai contar, no futuro é isso, ou seja, o mundo não se move, mais pelos telefones públicos, o mundo não se move, mais, talvez até pelo homers, o mundo quer saber disso, como é que vai ser, o controle da privacidade, na religião, do dataísmo, como é que os nossos clientes, vão estar empoderados, de segurança, de transparência, ou seja, esta será, a discussão, regulatória, não só do setor, mas até, provavelmente, entre países, porque isso vai definir, a batalha, não só do setor, mas, inclusive, de relações geopolíticas, nos próximos anos, a parte do cloud, ou seja, tudo vai para a nuvem, tudo vai para a nuvem, e, começando pela nossa rede, ou seja, repito, quando se fala em transformação de rede, não é só lançar novos sites, de 4G, sim, são muito importantes, mas nós temos que transformar o core, nós temos que tornar a rede, muito mais eficiente, nós temos que digitalizar, nós temos que virtualizar, nós estamos sendo pioneiras no Brasil, não, aqui com empresas parceiras, nessa questão, um modelo 100% open source, o que é muito importante, o que vai fazer a nossa rede, muito mais eficiente, muito mais barata, o que afinal, é muito relevante para os clientes nossos, e com um roadmap, para o 5G, e cloud, não só para melhorar nosso próprio serviço, ou seja, não só a nossa cozinha, mas também para o que a gente oferece aos clientes nossos, é um mercado que cresce mais de 80% ao ano, é um mercado que ajuda as empresas a serem mais produtivas, mais competitivas, nós temos o único data center, o primeiro, desculpa, não o único, o primeiro, é o que é 3 da América Latina, outros 3 data centers, estamos fazendo, a gente não pode fazer, nesse mundo não se faz nada sozinho, e aqui nós temos uma série de alianças, que não é o que nós estamos fazendo, vocês veem aqui à direita, com empresas que nos permitirão levar ao mercado, levar aos nossos clientes corporativos, soluções flexíveis, baratas e convenientes, para a virtualização dos seus negócios, IoT, ou seja, tudo vai, tudo vai, tudo que possa estar conectado, vai estar conectado, ou seja, é um mundo que vai crescer muito, e nós não podemos ficar meramente na conectividade, senão nós vamos perder a cadeia de valor, a cadeira de valor, a parte da conectividade, será uma parte muito pequena, nós temos que estar no mundo das soluções, no mundo da gestão dos serviços em tempo real, e que coisa não, como é que nós estamos nos preparando para isso, primeiro, ou seja, a gestão da, a gestão da, da IoT, requer uma dinâmica de gestão de alta, de baixa, de provisionamento, de billing, completamente separado do mundo anterior, então nós lançamos, na telefônica, na época, desde que eu estava em Madrid, nós começamos há uns cinco anos atrás, nós investimos muito em uma plataforma, nós temos a nossa própria plataforma, para nós isso é tão importante, que nós não quisemos ficar dependentes, que plataforma de terceiros, nós criamos a nossa própria plataforma, para poder fazer gestão disso, e trago aqui quatro exemplos, o primeiro, da Nestlé, nós estamos equipando, não com chips da telefônica, todas as máquinas, Nespresso industriais, para 120 países, de tal forma, que a partir disso, a Nestlé, tem informação real, configuração das máquinas, sabe, se no Kenia, está tomando café com mais leite, ou com menos leite, e que informação se pode, se pode, derivar, dessa informação, outro caso, ou seja, uma empresa, super bem sucedida, a empresa dos carros, a Tesla, não, acho que, acho que, hoje não é a empresa automobilística, mais inovadora do que a Tesla, a Telefônica tem o orgulho, tem a honra, de ser o provedor de conectividade, em mais de 30 países da Europa, para a Tesla, para serviço de navegação, de música, de acesso à internet, diagnóstico dos veículos, comportamento na direção, ou seja, também, não, é uma alegria para nós, estarmos juntos, com uma empresa tão, tão inovadora, Smart Meters, assim, nós temos para mim, o que é o maior projeto do mundo, no Reino Unido, onde dois terços, da população do Reino Unido, dois terços das casas, nós perdemos, o outro terço é um competidor, estão sendo conectadas, com 53 milhões, de sensores, de controle de gás, eletricidade, em 30 milhões, de propriedades, que vão permitir, ao governo, e aos gestores, do setor elétrico, do Reino Unido, fazer uma gestão, muitíssimo, mais eficiente, e não posso ficar, só com exemplos, não, da Europa, do Reino Unido, acho que eu tenho que trazer, aqui também, algum exemplo do Brasil, menor, mas sem gelo, mas importante, ou seja, o caso do Hotel Meliá, onde nós estamos, já temos 200 dispositivos, conectados, onde se faz uma gestão, muito mais inteligente, do consumo de energia, e permite redução, neste caso, até agora, de 12%, isso se aplica a hotéis, se aplica a escritórios, se aplica a sucursais bancárias, ou seja, permite um controle, muitíssimo mais eficiente, da energia, através das luzes, do ar condicionado, etc. Por fim, realidade aumentada, também aqui, ou seja, nós sabemos, não, isso vai gerar um aumento enorme da rede, e aqui a gente tem um caso também, que nós fizemos um acordo com a NBA, uma empresa de basquete americana, e nossos clientes hoje, já tem 27 jogos ao vivo, e mais de mil jogos, com transmissão, com flex, no qual, através de um óculos, o cliente vai poder ter a sensação, de estar no estádio, para eu olhar para o lado, para trás, para baixo, e a sensação que vai ter, é a de estar, dentro de uma das arenas, do, 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 do basquetebol, isso vai chegar no futebol, ou seja, não tem nenhuma dúvida, que isso vai chegar no futebol, não tem nenhuma dúvida, que isso vai chegar em outras coisas, ou seja, com o qual, começa o basquetebol, mas é o futuro, de uma nova época, que vai vir, e outra vez, para a alegria dos fornecedores, que estão aqui, que vai requerer, um consumo enorme, de dados, estamos investindo, ou seja, na questão da conectividade, mais, mais cidades, cobertas pelo 4G, já temos quase 4G, agora 4G+, já são quase 100 cidades, 4G+, fibra, aumentando a expansão de fibra, de uma forma, muito, muito rápida, o presidente Quadros, falou que a gente, não deveria reclamar, do modelo regulatório, mas acho que, nenhum presidente de empresa, pode passar por aqui, e não fizer um choro rápido, com relação a isso, ou seja, nós vivemos um modelo, onde ainda tem, uma simetria regulatória, grande, entre nós, e empresas, que vem de outro setor, prestando o mesmo serviço, obrigações obsoletas, ou seja, quase um milhão, de telefones públicos, no Brasil, recorde mundial, de telefones públicos, dos quais, 98% não fazem, nenhuma chamada, 70%, uma parte importante, das localidades, atendidas para telefonia fixa, é que não tem, nenhum telefone, embora tenhamos lá, a obrigação, e o que é mais triste, dos 5 mil municípios brasileiros, 5 mil e 400 municípios brasileiros, menos de 400, menos de 10%, tem banda larga, acima de 10 mega, esse realmente, se nós quisermos inserir o Brasil, neste mundo futuro, no mundo da UAT, no mundo da, no mundo da educação digital, nós temos necessariamente, que resolver esse problema, estamos dando passo, ou seja, outro ponto, a questão da carga tributária, ou seja, acho que não é, e neste caso, o que nós estamos pedindo, não é nem para baixar, é para não subir, ou seja, que nós entendemos a situação, não, que estão os estados brasileiros agora, e que, por favor, ou seja, que reformas que venham a se fazer, de PIS, de COFINS, etc, etc, que não se aumente ainda mais, até que em algum momento, permita que isso comece a reduzir. O TAC, aprovado semana passada, eu acho que foi um modelo, foi um caso espetacular, eu acho que foi um divisor de águas, nós tínhamos mais ou menos, um pouco menos de 3 bilhões de multas, que foram trocados por investimentos, para reparar o serviço, um bilhão e pouco, para que não aconteça mais o problema de qualidade, mas principalmente, 3.3 bilhões, para serem investidos, para levar a internet, em mais de 100 cidades, repito, só com o TAC, nós vamos aumentar em mais de 25%, o número de cidades brasileiras, conectadas com a internet, de altíssima velocidade, e aqui foi feito, uma simulação, não, por um grupo de consultores, muito renomados, esse investimento, o que ele pode gerar, de emprego, etc. E, eu falei aqui antes, nós temos um sócio, que é o governo, de cada coisa que nós faturamos, 45% vai para o governo, se nós pegarmos, só o que vai ser gerado, de impostos, diretos, com esse investimento, em valor de cruzeiro, dá 466 milhões de arrecadações, por ano, isso significa que, em 5 anos, só de impostos, já teremos liquidado a conta, do que poderiam ser, eventuais multas, isso eu fiquei muito, muito satisfeito, que os ministros do TCU, tenham entendido isso, e por unanimidade, tenham referendado, o espetacular trabalho, feito pela Antel, liderado pelo conselheiro Igor, que resultou, na realização, deste TAC. Em resumo, nós estamos muito orgulhosos, de ter ajudado o Brasil, a mudar, nos últimos 20 anos, nós como telefônica, nós como parte do setor, investimos muito, mais que ninguém, e, estamos, absolutamente, comprometidos, a ajudar a construir, o Brasil digital do futuro, vamos investir, estamos investindo, 8 bilhões ao ano, nos próximos 3 anos, 24 bilhões, em fibra ótica, em 4G, em 4G+, em backbone, em sistemas, em serviços digitais, em cloud, e estamos convencidos, que com tudo isso, nós, e nós como setor, vamos estar cumprindo, com a nossa obrigação, cumprindo com o que se espera de nós, me ajudando realmente, a construir o Brasil do século XXI, muito obrigado a todos. Aplausos.